Fala rapaziada, diretamente aqui do Copacabana Olha o calçadão pra trás aí doutor, ó Isso é Copacabana Nosso grande líder, Ayrton Senna Muitas emoções Os dedos nas eras Olá Aí ficam Senna Muitas emoções na década de 90 Em frente ao Copacabana Palace Copacabana Palace Copacabana Palace, Rio de Janeiro Dia 5 de julho, sexta-feira E o seu Donizete Contemplando Diga aí Donizete, alguma coisa sobre a família Guinle O Hotel Copacabana Palace Foi o maior empresário Luminense E a família começou com um pequeno negócio Negócio de tecido De tecido na loja Na rua da Quitanda Eles foram bem sucedidos Está aí o resultado Muito bem Uma obra gigantesca Isso, parabéns E muito glamour O início da obra do Copacabana Palace Foi concluído E ficou um morro de pedra Vizinho Seria no lado esquerdo Então foi removido esse morro Após a construção do Copacabana Palace Construção e urbanização Donizete também é cultura, irmão Fala, rapaziada Sexta-feira é dia 5 de julho Hoje é sexta-feira Chega de aluguel Chega de patrão Todo saco cheio Tchau Tchau